Música 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 Salvador Todo 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 poder Está em suas mãos Criador Universo Tudo Que nele há Posso subir O mais alto monte O crescer O mais profundo vale O meu Deus Ali estará Sua Música 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 o seu olhar os ventos escutam o seu sussurrar a tempestade vai passar ele está comigo Amém 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 os índios do campo as aves do céu tem o seu cuidado O sol de pão vive o bom O agito da palavra Que sai da boca de Deus Os filhos Os filhos do pão As aves do céu Tem o seu cuidado O sol de pão vive o homem O agito da palavra Que sai da boca de Deus As ondas atendem ao seu lugar Os ventos escutam seu sussurrar A tempestade vai passar Ele está comigo As ondas atendem ao seu lugar Os ventos Escutam seu sussurrar A tempestade vai passar Ele está comigo 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 És o Senhor da nação, tu és, tu és a luz desse mundo, esperança para os perdidos, tu és a paz para os cansados, tu és. Ninguém é como o nosso Deus, ninguém é como o nosso Deus. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh Amor, tu eres Ninguém é como o nosso Deus 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 Grandes coisas, salmou-me Grandes coisas vão acontecer nesse lugar Grandes coisas, salmou-me Grandes coisas vão acontecer nesse lugar Eu creio Grandes coisas, salmou-me Grandes coisas vão acontecer aqui Deus, nós louvamos, te agradecemos o teu nome Agradecemos por mais essa tarde aqui Obrigado a Deus pelo privilégio de te servir Obrigado pelo privilégio de te adorar Obrigado a Deus por tuas bênçãos, por teu amor Por teu cuidado Obrigado a Deus porque podemos estar certos Que grandes coisas vão acontecer em nossa vida E nós te agradecemos porque grandes coisas já aconteceram A Deus em nossa vida, sobre nós, sobre a nossa casa Ó Deus, nós podemos passar por lutas, por dificuldades Ó Deus, nós podemos passar por momentos de ansiedade Ó Deus, mas nós podemos ter a certeza que o Senhor está conosco Ó Deus, abençoe, ó Deus, a nossa vida Guarde o nosso coração Guarde, ó Deus, a nossa mente Ó Deus, reine, ó Deus, em nosso coração Tome, ó Deus, o governo Ó Deus, a nossa vida, o controle de tudo Ó Deus, nós pedimos por aqueles, ó Deus, que estão conosco agora Pelos homens, mulheres, jovens, crianças Ó Deus, famílias Ó Deus, nós pedimos por restauração Nós pedimos, ó Deus, por libertação Nós pedimos, ó Deus, que a tua salvação chegue, ó Deus, nos lares Ó Deus, nós clamamos pelo teu povo Clamamos pela tua igreja Ó Deus, clamamos pelos pastores Ó Deus, clamamos, ó Deus, pra que o Senhor reine em cada vida Ó Deus, nós necessitamos tanto do Senhor Mas nós te louvamos, ó Deus Porque o Senhor é um Deus soberano Um Deus poderoso O Deus a quem nós servimos Obrigado, ó Deus Em nome de Jesus Amém Sempre hei de suplicar Mais perto quero estar Mais perto quero estar Meu Deus, de ti Sempre hei de suplicar Sempre hei de suplicar Mais perto quero estar Mais perto quero estar Meu Deus, de ti João 14 e 21 Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda Esse é o que me ama E aquele que me ama será amado por meu Pai E eu também o amarei e me manifestarei a ele Esse foi o texto que eu li hoje pela manhã Entre vários outros E me chamou muita atenção E eu queria partilhar um pouco com você Que você pudesse ler depois E meditar sobre isso Não sei se você já viu tantas pessoas falando Eu tenho fé em Deus Eu creio em Deus Eu faço as minhas orações Eu tenho meu jeito de se relacionar com Deus Mas aqui a gente tem um parecer do próprio Jesus Aquele que me ama Ele guarda os meus mandamentos Então não é simplesmente colocar um boné sobre Jesus Uma faixa de Jesus Uma camisa sobre Jesus Uma tatuagem escrito Jesus É muito mais do que isso É a gente realmente colocar a palavra do Senhor Dentro do nosso coração Guardar a palavra dele Guardar os mandamentos No sentido de praticar os mandamentos De fazer com que Jesus possa aparecer na nossa vida Através do nosso testemunho Através daquilo que a gente faz Sabe, nós estamos vivendo dias Em que a gente ouve tantas e tantas vozes Eu não estou aqui para trazer Para fazer desse espaço Um espaço para debate Eu não quero simplesmente estar aqui Para acusar um ou outro Mas o fato é esse Existem tantas e tantas vozes hoje no nosso meio Tantas pessoas que dizem O que pode, o que não pode O que é e o que não é E a minha preocupação E eu quero dividir isso com você É justamente isso De ver as pessoas indo para um caminho E que esse caminho não é o que a Bíblia diz Então, eu queria que você guardasse a palavra do Senhor No seu coração Eu queria que você esquecesse tantas vozes E você chegasse para perto da voz de Deus A Bíblia diz, lá em Apocalipse Que o som da voz dele é como o som de muitas águas É tempo de a gente chegar perto dele Para poder a gente ouvir Ouvi-lo através da sua palavra E aquilo que está na palavra Então, você pode ver todas as coisas A começar em mim Aí na sua casa No seu Instagram No seu Facebook No seu Twitter Seja onde for Mas sempre olhe para a palavra de Deus Ouça e depois venha para a palavra de Deus E venha conferir a palavra de Deus Porque se você for Se você é realmente um filho de Deus Ele vai te confirmar essas coisas na palavra Então, a gente vive hoje Em um tempo em que tantas e tantas pessoas Dizem que seguir a Jesus é isso Seguir a Jesus é aquilo Mas seguir a Jesus é algo prático É um estilo de vida Não é simplesmente cantar uma música Não é simplesmente falar sobre princípios evangélicos Falar frases sobre Deus É muito mais do que isso É realmente a gente viver a vida de Cristo É ter o reino de Deus sobre nós Implantado em nós Governando o nosso pensar O nosso falar O nosso agir Em todas as áreas da nossa vida Sabe, nesse final de tarde Nisso de noite Eu quero realmente desafiar a sua vida Para que você possa clamar pelo sangue de Jesus Que nos liberta Que nos purifica Que nos sara de todo pecado De toda culpa De todo medo E fazer com que Jesus Realmente venha governar E reinar na sua vida E na sua casa Em tudo que você faz Repito Não é simplesmente você cantar canções cristãs Não é simplesmente você falar Eu faço a minha Não, você tem que entregar Inteiramente o seu coração Ao Senhor Como a gente viu essa semana É necessário nascer de novo É necessário conhecer a palavra de Deus Ter uma experiência com a palavra de Deus A verdade que verdadeiramente nos liberta A verdade que entra dentro de nós Que habita dentro de nós E que faz com que a nossa vida Venha ter uma mudança E uma mudança radical A oração e o desejo do nosso coração É que verdadeiramente Deus possa realmente governar E que você possa ter um encontro Com a palavra de Deus E que você possa ter esses dias Ter esse tempo da sua vida Como prioridade Ouvir a palavra de Deus Porque Deus Ele fala através da sua palavra Porque um dia Jesus foi lá na cruz E ele derramou o seu sangue E através disso agora Nós podemos nos achegar Ousadamente Diante daquele que está no trono Pelo novo e pelo vivo caminho O sangue de Jesus Queria que você cantasse essa canção com a gente O sangue de Jesus Que o sangue Leva-me além Em todas as alturas Onde ouço a tua voz Vá de tua justiça Pela minha vida Jesus, este é o teu sangue Tua cruz Mostra a tua graça Fala do amor por Pai Que prepara para nós O caminho para Ele Onde posso me achegar Somente pelo sangue Que nos abençoe Que nos abra os pecados Que nos traz restauração Nada além do sangue Nada além do sangue De Jesus Que nos faz Eu sou livre Que nos abençoe Que nos abençoe Que nos abençoe Que nos abençoe Eu sou livre Que nos abençoe Nada além do sangue Nada além do sangue De Jesus Que nos abençoe Eu sou livre Nada além do sangue Nada além do sangue Nada além do sangue Que nos abençoe Buscando salvação Eu vejo óculos Eu sou livre Que nos abençoe Que nos abençoe Tão longe do bar Consolar os que choram Libertar os cativos Preparar o caminho Anunciar a tua salvação Eu serei Pai de multidão Tocarei Em muitas gerações Eu serei Pai de multidão Tocarei Em muitas gerações Eu serei Pai de multidão Tocarei Que as nossas igrejas Não vale a pena Eu fico às vezes vendo aqui com Paulo As coisas acontecerem As pessoas falando E pessoas Ensinando sobre a Bíblia E elas usam Da fama que ela tem Simplesmente para influenciar Para poder falar Falarem Mas na verdade Ela está encontrando Uma brecha Na Bíblia Para poder fazer Aquilo que ela quer E aquilo que é a paixão dela Sabe, eu quero desafiar você A ser um homem de Deus Uma mulher de Deus Um jovem Cheio do Espírito Santo Você não precisa Você que é jovem Um adolescente Que esteja me vendo Você não precisa Ficar atrás De quem é o cara Mais da hora Da melhor banda Do melhor A melhor cantora Você precisa ter um encontro Com o Espírito Santo Você precisa rasgar O seu coração Fazer com que Deus Entre na sua vida Porque disso É isso que o pai Está procurando Verdadeiros adoradores Se ele está procurando Os verdadeiros adoradores É porque existem os falsos E a Bíblia diz Para a gente Ter cuidado Com o fermento Dos fariseus A Bíblia diz Que nós temos Que ter cuidado Com esses enganadores Sabe, eu oro E existe um Uma chama Dentro do meu coração Para que você Não seja enganado Para que você Não se leve Com ventos de doutrina Com pessoas Que querem levantar O seu próprio nome Com pessoas Que confiam No número Do seu Número de seus seguidores E fazem Do número Dos seus seguidores Uma igreja O número Dos seus seguidores Não é igreja É igreja É instituição de Deus O qual Cristo É o cabeça Então eu Paula Apesar de eu ter passado Por um seminário Apesar de eu ser Consagrado pastor Eu não Existem coisas Que eu não posso Falar para você Porque quem tem Que falar para você É o seu pastor É aquele que é a sua Cobertura E se você não tem Procure uma igreja Não fique caçando Palavras Não fique caçando Sabe, como se fosse Uma caixinha de promessas Você E cursinhos Isso E cursinho Daquele E cursinho Daquele Outro E seminário Disse Seminário Daquilo Olha Procure um corpo Para que você Possa fazer parte Dessa igreja Debaixo de autoridade Debaixo de pastores Se você Não se sente Alimentado Aonde você está Coloque o seu joelho No chão E deixe Deus Te plantar em outro lugar Não você Porque tantas e tantas Vezes a gente acha Que o problema É o pastor O problema É o ministério De louvor O problema É a igreja Mas o problema Somos nós mesmos Às vezes o problema Somos nós mesmos Então Deus É que tem que nos plantar Deus é que tem Que nos tirar De um lugar E nos colocar Em outro Sabe Essa canção Ela fala muito 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 fortemente Comigo Porque ela foi Um divisor de águas Na minha vida Porque se você Que está aí Me ouvindo É músico Você sabe O que que passa Na cabeça de um músico No coração de um músico Passa vaidade Orgulho Soberba E todas essas coisas Passam no meu coração E na minha vida Todos os dias E todos os momentos Eu não sou surdo Eu sei como que é a minha voz Eu não sou cego Eu sei Quais são os meus números Eu sei disso tudo Mas eu tenho que olhar Para isso tudo E dizer na minha alma Não a nós senhor Não a mim senhor Mas ao teu nome Seja glória Eu tenho que falar Para a minha carne E dizer bem assim Olha Importa que ele cresça E eu diminuo E assim como o Paulo disse Tem com todas as coisas Como esterco Como perda Pela excelência De conhecer E ter a Cristo Então eu rogo para você Eu não ia falar isso Eu não tinha pensado Em falar isso Mas o Espírito Santo Está me conduzindo A falar isso Por favor Olhe bem Preste muita atenção A quem você está ouvindo Preste muita atenção O que a Bíblia diz Que de fato É verdade Nós não podemos julgar Mas a Bíblia diz Que pelos frutos Nós conhecemos Então que você possa olhar Os frutos Que você como líder Você como pastor Como eu Você como músico Como ministro Como eu Você possa ser responsável E você Por acaso Seja um colega meu De ministério Entenda Que você Não é pastor De uma igreja local Veja bem queridos Nós não podemos Ser guiados Por blogueiros Nós somos Guiados Pela palavra de Deus E não por aquilo Que blogueiros Ou influentes Pessoas influentes Da internet Falam Ou dizem Ou apontam Ou dizem Que isso é certo Ou isso é errado Nós temos um corpo Nós temos uma igreja Então seja fiel Esteja debaixo Da sua igreja Debaixo do seu pastor Orando Intercedendo Ajudando Colocando ali A mão no arado Para que a obra do Senhor Seja Frutífera Onde você está E não tem nada Não estou mandando Indireta para ninguém Não estou Não quero que você Mande esse vídeo Para ninguém Isso é para mim Isso é para você Porque se você Está aí Está ouvindo É porque Deus Mandou você ouvindo Então Coloca os seus olhos Na palavra de Deus Coloca os seus olhos Em homens de Deus Olhe os frutos Olhe os frutos Nós Como a palavra disse Eu já disse aqui Nós não podemos julgar Fulano Ou o outro Mas olha os frutos Olha o que ele prega Sabe Hoje nós vivemos um evangelho Que diz que é a graça E que nós Temos uma liberdade Sobrenatural Eu quero te dizer o seguinte A gente acabou de ler Que aquele que tem Os meus mandamentos Esse é aquele que me ama Existem mandamentos a seguir Existem princípios a seguir Existem fundamentos a seguir E você não pode fugir disso Não caia nessa De que um e que o outro Fala isso Ou fala outra coisa E que pode beber Só se não pode embriagar Posso transar com a minha namorada Mas eu não posso transar Com todas as mulheres Ao mesmo tempo A Bíblia diz que deixará o homem O seu pai A sua mãe Se unirá a uma mulher A Bíblia diz E nos ensina De Gênesis Apocalipse Que o casamento É para o sexo É para dentro do casamento A mesma Bíblia diz A mesma Bíblia que diz Que não é para Que você não pode se embriagar A mesma Bíblia que diz Que você tem que ser sóbrio Então assim Vamos parar com essas coisas Que não levam nada a ninguém Se eu devo ouvir música secular Se eu não devo ouvir música secular Se eu devo ir para uma balada Mas eu não faço nada de errado Eu estou me divertindo Não Porque é isso Você não é desse mundo Você não faz as coisas desse mundo Você não participa desse mundo Você é de outro lugar O que você ouve O que você canta A Bíblia diz que nasceu em Sião Você sabe o que é isso? A Bíblia diz que Os hebreus estavam ali Aprisionados na Babilônia Os babilônicos chegaram para ele Falaram assim Ouçam as músicas Cantem as músicas Que vocês cantavam em Sião Engraçado que Os babilônicos Eles Os impredos Pediram para eles Cantarem as músicas Que nasceram em Sião E hoje Aqueles que se dizem Que nascem em Sião Estão cantando Aquilo que não nasceu em Sião Então Eu sei que nem todos vocês Conseguem alcançar O que eu estou falando E como eu disse no início Eu não quero gerar debate Porque eu não sou teólogo Estou muito longe disso E também não sou o seu pastor Apenas eu quero que você saiba O que eu penso Sobre essas coisas Eu penso que a gente Tem que buscar as coisas Que são do alto Eu penso que um homem Que quer estar cheio Do Espírito Santo Ele começa a ouvir Outras coisas Ele começa a ver Outras coisas Ele começa a curtir Outras coisas E principalmente Ele começa a seguir Pessoas Mas seguir é quem Fernandinho? Seguir pessoas Que são cheias Do Espírito Santo Ah, mas é que eu gosto De seguir algumas pessoas Para poder ficar atualizado Com que tudo Com que tudo Que está acontecendo Se eu não me engano Se eu não me falho A memória Charles Spurgeon Dizia que a Bíblia Era o jornal Mais atual Que existia Tudo o que está acontecendo Inclusive O que vai acontecer Já está aqui escrito Você não precisa Seguir fulaninho Ou fulaninha Para poder ficar Atual com isso Ou com aquilo Outro Com a moda Que você tem que vestir Com a roupa Com gíria Que você tem que falar Cara, você nasceu Em outro lugar Você nasceu Antes Da fundação Do mundo A Bíblia diz Lá em Efésio Que eu e você Fomos eleitos Antes da fundação Do mundo Para sermos Santos Sabe o que é isso? Separado 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 A igreja Deveria ser Um lugar Em que as pessoas Saíssem do mundo E para que estivessem ali Elas fossem lançadas Ao mundo Para apanhar Outras pessoas Paulo Paulo tinha um companheiro Deu Dimas Dimas Não lembro Que disse Olha Como que está ele Olha Ele se desviou Porque ele se apaixonou Pelo Deus Esse século Pelo presente A gente serve Tudo que você vê Relacionado a isso Não foi feito Foi feito Para adorar Foi feito Para celebrar Então quando eu pinto Um quadro Não é para a pessoa Olhar e falar Nossa esse cara É demais Não Isso me leva a ele Isso me leva a ele E só existe um caminho Que nos leva É Jesus Então Você tem que entender O que é oferta E o que é ofertante A oferta É a arte Que nós damos É a música Que nós oferecemos E ofertante Somos nós Mas o que você quer dizer Com isso Fernandinho Eu quero dizer Que não pode Água limpa Passar por balde sujo Como que uma pessoa Como que algo Vai te levar a Deus E que passou por balde sujo Não existe Não existe Porque se ela está cantando aqui Pai de multidões Nada além do sangue Mas ela não vive Essa verdade Ela já está sendo mentirosa Ela já está sendo mentirosa Por você Porque ela não está vivendo O que ela mesmo está cantando E Deus está procurando pessoas Que vivem o que canta E canta o que vivem Deus quer verdade Deus não quer Acordes Deus não quer melismas Na voz Sabe Traga assim bonitinho Não sei o que E que tudo lindo Não Nossa que por não Deus quer vida A maior canção A maior arte A maior dança Que você pode dar pra Deus É a sua vida É o seu caráter É o seu homem É a sua mulher De uma mulher só De um homem só Um homem que honra os seus pais Que sabe Ajuda o seu pai Que ajuda a sua mãe Que quer estar com o seu pastor Que está na sua igreja Que consegue estar Debaixo de autoridade É isso que Deus quer É isso que traz Aplausos do céu Não é o que eu canto Você acha a minha voz legal? Tá Mas você acha que a voz dos anjos É como que elas são? Elas são infinitamente melhores Do que a minha Eles sabem tocar melodias Que eu nem consigo imaginar Você acha que Deus está vindo aqui Quando a Bíblia diz Que Deus habita em meio aos louvores Ele está vindo aqui Para poder ouvir O acorde Às sétimas Às nonas Às décimas Não sei quanto Ou aquilo que eu faço na voz Ou a minha filosofia Ou o meu ensino Ou a minha psicologia Não Ele habita em meio aos louvores Ele habita em meio De um coração Que é santo De um coração Que diz assim É só dele Alguém disse Que o coração do homem É pequeno demais Para ter muitos amores O coração do homem Só cabe em um amor Esse amor se chama Jesus Cristo O Cordeiro de Deus Que tira o pecado do mundo Mas o que você fala Tira o pecado do mundo Porque primeiro está escrito Segundo Que o mesmo Deus que te perdoa É o mesmo Deus que te liberta O mesmo Deus que me perdoou É o mesmo Deus que me liberta É só eu colocar os meus joelhos no chão E pegar aquele pecado Que o Espírito Santo já me mostrou E eu começar a ser Me liberta Me liberta Me liberta Me liberta Me liberta Então eu não ia falar nada disso A gente tinha combinado outras coisas Mas eu senti do Espírito Poder falar isso para você Nós precisamos de uma revolução Radical na nossa vida Nós precisamos, sabe? Chegar uma hora Sabe aquele momento Que a gente tira as crianças da sala Porque o negócio é para adulto? Então a coisa está assim Quem é santo Se santifique mais Quem é puro Caia mais Se suje mais Agora deixa ele se sujar Você não Você não Mas Fernandinho Como é que eu vou entender Quem é de Deus E quem não é de Deus A Bíblia diz que Eu e você Nós temos que pregar Todo o conselho de Deus Então se existe um pregador Ou um cantor Que não fala sobre arrependimento Que não fala sobre pecado Se não fala Sobre o reino de Deus Sobre renúncia Sobre cruz Sobre você dar uma virada na sua vida Você me desculpe, querido Esse cantor Cantora Ou líder Ou pregador Ele não é um homem Segundo o coração de Deus E ele não é Um homem Que pregou Que Jesus pregou Às vezes as pessoas falam bem assim Ah, mas Jesus é amor Jesus é É um gato É lindo É maravilhoso Jesus é Jesus é maravilhoso É formoso Maravilhoso Majestoso Mas a Bíblia diz Que ele é justo e juiz E a Bíblia diz Que ele é santo Ele odeia o pecado Ah, mas Jesus Ele abraça o pecador E nós somos acusadores Sim Ele abraça Mas ele não deixa do mesmo jeito Ele não deixa do mesmo jeito Sabe, querido O que está acontecendo hoje É que a gente prega parte do evangelho A gente canta parte do evangelho E a gente precisa cantar o todo E o todo é Arrependei-vos Arrependei-vos Porque é chegado O rei dos céus Vou cantar uma canção Que a gente lançou ontem Hoje E Eu acho que ela fala muito sobre isso Mais a presença de Deus Mais a presença de Deus Mais a presença de Deus Muito mais Sabe Eu já fui um jovem Que falava bem assim Ah, não tem nada a ver Ir num show Pra poder ouvir Eu estou indo lá Eu era baterista Então eu estou indo lá Pra poder ver um baterista tocar Estou indo lá pra beber Mas Eu já fui um jovem Que Ouvia 100% de músicas seculares Era música cristã Porque eu sempre falava Que a música cristã Não valia de nada Era muito ruim Diante da música secular Mas um dia Eu tive um encontro Um dia eu tive um encontro Com algo mais poderoso Do que a música Eu tive algo Muito mais forte Muito mais poderoso Do que qualquer outra coisa Que eu já tinha experimentado Isso se chama Espírito Santo Tudo que eu preciso É do Espírito Santo Ele que pulava sombra as asas 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 Amém. 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 Mais, 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 eu quero mais, mais de ti, cantice onde você está, mais, 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 eu quero mais, mais de ti. Mais, 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 eu quero mais, mais de ti, cantice onde você está, mais, mais, eu quero mais, mais de ti. Mais, 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 eu quero mais, mais de ti. Amém. 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 com Jesus, você pode ter isso hoje mesmo você pode falar com ele abrir o seu coração, entregar a sua vida entregar a vida da sua família talvez você esteja passando por alguma dificuldade na relação com seu esposo com seu esposo, no seu casamento na relação com seu filho você não sabe mais o que fazer você não sabe onde encontrar respostas pra isso eu digo busque na palavra, a palavra vai te trazer sabedoria em tudo você que é mulher, sabedoria pra edificar a sua casa nós precisamos viver segundo a vontade de Deus, nós precisamos viver fazendo a vontade de Deus, quando nós estamos cheios do Espírito Santo, quando nós somos tomados pelo Espírito Santo tudo que a gente faz todo o nosso desejo ele vai pra exaltar o nome do Senhor em tudo que a gente faz então você hoje também está vivendo aí uma crise preocupações quanto a sua vida financeira você está desempregado perdeu o seu emprego coloque tudo diante do Senhor coloque toda a sua ansiedade diante dele a palavra diz isso coloque toda a sua ansiedade diante dele ele vai cuidar de você ele te ama então, mais uma vez entregue o seu caminho ao Senhor confie nele e o mais ele vai fazer na sua vida em nome de Jesus amém glória a Deus Deus te abençoe agora eu que vou pedir uma música aqui tem uma canção que também está nesse almo santo que eu amo demais que é a que Paula canta e eu acho que ela não ama tanto quanto eu amo e ela pensou que eu pedi muito para que Deus me desse a canção assim mas para a gente se alegrar e que ela cantasse que sempre todas as suas músicas elas sempre cantam as músicas pedindo pelo fogo e mais lentas é atraído sua presença eu não sou mais eu não sou mais eu ele vive em mim eu não sou mais eu ele vive em mim eu não sou mais 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 Eu cheguei, sandália nos meus pés, anel no meu rei, o mundo já deu a conhecer. Nada me importa mais, eu só te quero tanto, nada me importa mais. Eu só te quero tanto, nada me importa mais, eu só te quero tanto, o mundo já deu a conhecer. Viva no amor, eu ganhei, sandália nos meus pés, anel no meu rei, o mundo já deu a conhecer. Tudo novo se fez, viva no meu rei, sandália nos meus pés, anel no meu rei, eu vou dançar até o amanhecer. Olha, então desconta aí, porque são 17 canções pra decorar, e tem mais canções saindo aí daqui a pouco. Tem uma notinha aqui, que é com o cantinho que o dedo tá gordo. E tá prendendo ainda. Um beijão pra todo mundo, que Deus abençoe. E amanhã a gente se encontra, e eu creio que vai ser algo muito bom pra nossa vida, se Deus quiser, e pra sua vida também. Tá bom? Vai lá no nosso canal, no YouTube, nos aplicativos de música digital lá, vê o que você gosta mais. E baixa lá o nosso álbum, escuta as canções, vai falando aí com a gente o que vocês estão achando, e o que que tá sendo de bênção na vida de vocês, tá bom? Beijão pra todo mundo, fica na paz, beijão pra todos. Tchau.